Música Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, espero que esteja tudo bem com vocês E gente, eu hoje venho vos trazer um vídeo que eu já tinha gravado há algum tempo Porque esta semana estive um pouco doente, então não tive cabeça nem vontade nem nada parecido para gravar Então por acaso tinha este vídeo já gravado e estou a editar, mas como não tinha o começo e o fim Venho então aqui fazer a introdução do vídeo, que é um bolo que o meu padrasto fez muito para eu fazer Porque tinha um colega do trabalho que iria embora E então eles, entre eles fizeram uma pequena festa de despedida E cada um era responsável de algo, o meu padrasto era do bolo E então ele pediu-me para eu fazer E então eu fiz um bolo que ficou bem bonito, na minha opinião Eu fiz pão de ló, massa de pão de ló Recheado com chantilly, estabilizado com pudim E recheei com morango e mirtilho E a calda para molhar o bolo, não é? Usei leite condensado e leite Então espero que vocês gostem do vídeo E então agora vou-vos deixar com o passo a passo Então vamos começar por fazer o nosso pão de ló Que eu já fiz aqui no canal Eu vou utilizar 8 ovos inteiros E vamos bater muito bem até aumentar o volume e ficar esbranquiçada E depois vamos colocar uma xícara e meia de açúcar peneirado E eu utilizo com medida uma xícara de chá E agora vamos colocar duas xícaras de chá também De farinha E agora vamos pôr aqui na nossa forno E eu coloco sempre um papelzinho agora para não colar E não coloco manteiga nas bordas da forma Eu fiz dois bolos E agora vamos colocar no forno A cozida E agora eu vou fazer a nossa calda para molhar o nosso bolo Eu utilizei leite condensado e leite Para cortar no doce Agora vou colocar os meus denticílios no frigorífico E com o resto do leite condensado eu vou fazer brigadeiro de chocolate E agora enquanto o brigadeiro esfria Eu vou fazer o meu chantilly estabilizado com pudim Eu utilizei 500 ml de nata fria e nata gorda Coloquei 2 colheres de sopa de pudim Neste caso eu utilizei flan Eu não sei se muda muito E vamos bater até ficar um pouco consistente E depois vamos colocar 4 colheres de sopa de açúcar em pó E vamos bater até ficar bem consistente E agora vamos montar o nosso bolo Vou colocar aqui um pouco do nosso chantilly Para servir como cola Eu já cortei os meus bolos Tinha 2 e então cortei ao meio Dei-me 4 partes Molhei o nosso bolo com a calda De leite condensado e leite Metei o chantilly, morangos e mirtilhos Desta vez rechei com morangos e mirtilhos E provei os mirtilhos para saber se eles estavam docinhos ou não Porque por vezes eles são bem ácidos Mas eles estavam bem docinhos E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a última parte do bolo eu já humedeci por dentro, antes de colocar em cima do bolo, não é? E agora vou cobrir todo o meu bolo com chantilly. Isto é a parte que eu tenho que praticar mais, porque é a parte que eu tenho menos prática, não é? E agora enquanto o nosso bolo está no frio, eu vou fazer aqui os nossos brigadeiros e enrolar para depois usar como decoração. Voltando ao nosso bolinho, eu decidi cobrir mais um pouco com chantilly, até porque não restava chantilly. Eu já tentei cobrir um pouquinho mais. E agora vamos fazer aqui uma pequena decoração. E aqui eu estava a fazer medir para ter partes iguais, não é? E derreti candimelte vermelho para colocar no nosso bolo. E usei também verde. Eu não fiz de propósito, tá gente? Eu não fui em que percebi que usei as cores de Portugal. Eram os candimeltes que eu tinha em casa. E agora vamos à decoração. Eu estava bem decisa. Na decoração. Coloquei framboesas nos brigadeiros. Depois aqui está bem decisa. Vocês podem ver. Colocar mais framboesas. Era para colocar framboesas dentro do bolo, mas eu acho que a textura das framboesas não fica muito bem. Na rechear o bolo com framboesas. Então resolvi meter por fora mesmo. Então coloquei os morangos também, mirtilhos. E eu lá coloquei umas pérolazinhas de açúcar por cima para dar um brilho. E o resultado foi este. Ficou um bolo bem bonito, eu acho que toda a gente gostou. E também bem pesado. Bem pesado mesmo. Pronto gente, então foi este bolo. E um mês não ficou bonito. Foi pena não poder ter provado, não é? Como foi uma encomenda, entre aspas. Não deu para eu cortar, para mostrar como é que ele ficou. Mas toda a gente gabou o bolo. Eu realmente achei que ele ficou bonito. Sinceramente. Eu estava mesmo... Não sabia o que fazer com o decoração. Fui fazendo. E no final eu gostei do resultado. Não foi como o outro bolo verde. Que não ficou nada do que eu estava à espera. Que acontece, não é gente? Só não erra quem não tenta, não é? Então... E eu estou aqui no quarto, gente. Porque o Mateu está a dormir. Na sala, não é? Então, estou aqui a finalizar o vídeo. Para colocar o mais rápido possível o meu canal. E pronto, já é isto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o teu like. Se não estás inscrito no canal, inscreve-se aí embaixo. Partilha para o meu vídeo familiar. E até à próxima. Tchau!